O Formari é uma coisa diferente de tudo, diferente de uma mentoria, de uma escola, de tudo que a gente já viu. Então a transformação no Formari é por todos os lados. No estágio eu consegui aplicar muita coisa do Formari. Eu vi que o meu diferencial era ter participado do Formari, ter aprendido sobre a fábrica, sobre a empresa como um todo. O Formari não impacta só na vida dos jovens. A empresa também é impactada positivamente. Funcionários se tornam educadores voluntários e com essa experiência crescem como cidadãos e como profissionais. Sem contar que a cada turma a empresa tem profissionais prontos para a contratação. Revisitar os temas e estudar todos eles de novo, todos bem acadêmicos, pré-acadêmicos. Então a gente tem que fazer uma revisão e a gente relembra sempre aquela coisa que a gente esqueceu e acompanhar a evolução desses alunos. A gente sabe que tem alguns alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade e quando chega no final do curso e esse aluno tem um destaque, a gente tem um orgulho pessoal de ter feito parte desse processo. A partir do momento que eu entrei no Formari, eu comecei a ter uma experiência do dia a dia de uma vida profissional. Então entrar no Formari e estar próximo de pessoas e poder através dos educadores voluntários ver que é possível chegar um pouco mais longe e mudar seu status quo, para mim foi o principal diferencial. Onde você teve não só um incentivo, não só um preparo, mas também uma esperança. A diferença de quando eles iniciam no programa para quando eles saem do programa é incrível. Os alunos recebem toda uma formação. Formação inclusive com os próprios valores da companhia. O fato de eu conseguir conversar em público é uma troca que eles me deram. Eu acho que eles nem imaginam que eles consigam proporcionar isso para a gente. Você traz crianças e adolescentes carentes para essa empresa, você consegue gerar um outro tipo de perspectiva. Você tira eles do dia a dia, que é muito limitado, e deixa ele ter asas para os seus sonhos. Não só asas, eu dou sentido mais utópico, mas preparar essas asas em conjunto para eu poder, depois do Formari, depois de um projeto assim, poder voar. Eu comecei a olhar a vida com outros olhos. Então eu comecei a acreditar mais nos meus sonhos, comecei a ter objetivos muito maiores, porque no Formari eu descobri que eu era capaz de fazer e conquistar o que eu queria. Eu acredito que programas sociais consigam dar oportunidades para pessoas que precisam, ou pessoas que simplesmente precisam ser vistas. São talentos que eles estão aqui em sala de aula, é merecedor para eles e recompensador para a gente aqui do outro lado. E hoje eu estou indo fazer um curso de Finanças Corporativas, na Universidade de Ohio. Eu ganhei uma bolsa de 50% para a realidade de sonho lá fora. Então formar e mais do que contribuir para formar grandes profissionais, contribuir para formar grandes seres humanos. E aí E aí E aí